Música Chegou final de semana, calor de 40 graus Vou fazer logo um frisado, lá no novo visual Depois de um tapa no talento, sigo na disposição Tenho whisky absoluto, lá no baé do Magrão Garrafa de porcelana, seguindo o sentido adega As novinhas de shotinho, é o fluxo da favela Com a silva e rua pedra, a lua e a lagoa Nós não tamo de chapéu, muito menos tamo à toa Na Coab e Singapura, os mano de São Caetano A prainha e o Fúria, junta a gente tá somando Tamo junto e misturado, na matilha nós função Tem a ilha, o Copa Rio e também o Paquistão Aumenta o som alto-falante, que hoje a noite promete Um salve todas quebradas, é o NU da ZS Zona sua, zona norte, zona oeste, zona leve Com a humildade traz respeito, resplandece e prevalece Aumenta o som alto-falante, que hoje a noite promete Um salve todas quebradas, é o NU da ZS Zona sua, zona norte, zona oeste, zona leve Com a humildade traz respeito, resplandece e prevalece Com a humildade traz respeito, resplandece e prevalece SP Vila Moraes, já de Santo André e Vila Prudente De Boqueirão a São Mateus, a cidade tira a dente Santa Catarina, pilões e moca, os moleque aqui é foda Uma um já bola a outra, lá na Vila Carioca Eu aprendi assim, onde o Zocaté persiste Não desistava em frente, que o céu é o limite Faz o corre na vontade, na batalha eu sou guerreiro 100% malandragem, por amor não por dinheiro Não vim aqui pra ter ibope, muito menos ganha Só na brisa do olhar, nós já vê quem é que engana Aumenta o som alto-falante, que hoje a noite promete Um salve todas quebradas, é o NU da ZS Zona sua, zona norte, zona oeste, zona leve Humildade traz respeito, resplandece e prevalece Aumenta o som alto-falante, que hoje a noite promete Um salve todas quebradas, é o NU da ZS Zona sua, zona norte, zona oeste, zona leste Humildade traz respeito, resplandece e prevalece Humildade traz respeito, resplandece e prevalece Música Música